Então rapaziada, eu já fiz aqui a garagem do carro, já coloquei o carro aqui dentro e agora eu estou construindo, eu mudei de ideia, eu estou construindo agora um pier, eu vou construir esse pier aqui rapidão, tentar ser rápido né. Vou ficar ligeiro aqui mano, porque o pvp aqui é intenso, isso é louco, eu acho que vou arrumar, vou enquadrar ali melhor, enquadrar com a parede ali, eu não preciso fazer uma parede lateral. Então aí eu vou fazer o pier e vou tentar passar lá pra, por cima da montanha, vou ficar esperto, direção a safe lá. E eu vou estender lá, fazer mano, com as ideias da hora aqui. Cara, esse negócio aqui tem hora que é chato pegar target mano, é o jeito certo. Quero já pegar junto com essa parede aqui ó, lateral. Eu só estou com uma dúvida, depois que eu construí, se os caras podem raidar por baixo. Ah, vamos ver né. Vamos construindo. E vendo o que dá. Pior que eu estou tendo que fazer plank galera, porque eu não tenho plank mano, tem pouquinho. Aí eu vou ter que ir fazendo e colocando. Eu deixei tudo minhas coisas lá dentro, porque se alguém me matar, pelo menos eu perco pouca coisa, entendeu? Prego e plank. No máximo. O base está ficando top hein. É, eu estou com as ideias aqui que vai ficar top mesmo mano, na moral. Assim, vamos ver até quando dura né. Porque os caras aqui é raida, tá ligado? E esse modo novo aí, eu acho que com tiro raida, eu preciso dar uma olhada direito nas regras aqui. Eu lembro que estava proibido de raidar, né. Até liberarem, mas eu confesso para vocês que até agora eu não, eu não olhei nas regras. Direito. Nossa mano, vai ficar show. Vou dar uma parede aqui. Ah galera, é live de segunda a sexta, na Twitch. A partir das oito horas, tá? Quem quiser é só colar lá. Zé Leste, link vai estar na descrição aí ó, Zé Leste. Só procurar lá que vai bater lá. E agradecer todo mundo aí. Que assiste a live lá, que se inscreve. Que dá uma força pro canal. E não se esqueçam de deixar o like também né galera. Compartilhar aí também. É sério, eu tô... Mano, eu tô com medo de fazer isso daqui galera. Falar a verdade pra vocês. É muito perigoso isso daqui, você é louco, sozinho. Então, minha intenção é primeiro fechar essas laterais. Porque aí eu posso abrir a porta do fundo aqui galera. Porque na verdade não é porta, é dois portões. Então, eu construindo aqui, fazendo as paredes laterais. Eu posso destruir aqui e colocar um portão aqui. Pra mim ter acesso. Entendeu? Pra não ter que ficar dando a volta. Porque ainda aqui o cara consegue subir aqui. Mano, essa base vai ficar muito louca, velho. Vamos prego, você é louco. Vamos lá. e eu tô aprendendo ainda galera construir nesse modo novo aqui eu não não manjo muito não tem segredo mas tem coisas que eu ainda não sei é uma parada que a gente construiu na outra base lá e eu não sei como faço porque eu não cheguei fazer aquela parte tá ficando show aí minha intenção é fechar aqui em cima o teto estender ela lá mais para frente eu pretendo também fazer uma rampa para deixar ela mais alta quando eu quero sabe que eu pensei galera eu pensei quem já assistiu aí homem de ferro que a mansão dele é na pico da montanha assim tipo do jeito que eu tô fazendo aqui é a minha intenção mano nossa eu fui dormir pensando mano eu vou eu vou fazer essa base assim é igual logo do canal eu assistiu já tinha assistido né é tá difícil pegar a target aqui tava assistindo tava assistindo guerra mundial z aí eu eu peguei e tive essa ideia de fazer de mudar o logo né que aquele lá já tinha bastante tempo a fazer uns cliente aqui porque ele tá faltando mano então já faço os plan que já já deixo no esquema ai caraca nossa baixou a vida velho silenciada de longe mano tô falando vocês galera que é perigoso fazer isso eu vou me curar aqui e vou esperar um pouco a minha vida depois eu vou vou ver o que eu faço esse cara vai estar campeirando aí um bom tempo então rapaziada esperei um pouco a vida subiu ao tiro comendo o que que eu vou fazer eu vou ir procurar plank mano é o tempo desse cara é cansar né de campeira aqui tinha plenque acabou eu vou descer ali embaixo ali costuma ter plenque e é isso eu vou procurar plenque é o tempo do cara sair é cansar e sair fora né ó já fiz plenque pra caramba esse modo novo aqui não cabe muito plenque dentro da mochila só 10 em 10 antes era 20 agora tô cismado na moral tô cismadão velho cê é louco ah vambora tô com a 12 pelo menos pra se vir se vier alguém né não dá pra tentar alguma coisa vou pegar a couveira aqui na árvore vou tentar construir a parede aqui sem dar cara lá pro morro tá 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 eu não consegui construir a rampa direto não tá pegando o target tem que construir primeiro o flúor para depois construir a rampa é osso né a janelinha é a janelinha ficou show Minha intenção é que eu vou construir um portão aqui porque é o seguinte, se o cara raidar lateralmente ele vai ter que raidar essa e depois eu pretendo construir mais, lógico né, mais portas. Porque ele pode raidar as primeiras laterais e depois as próximas ele só vai conseguir ir quebrando os portões, eu acredito que sim né. Maluca, essa base vai ficar da hora. Posso ir em uma parede aqui, eu pretendo colocar outra lá em cima. Aí ó, show de bola velho, você é louco. Meus pregos já estão, já estão no fim já mano, vou ter que comprar mais pregos. Pensa num prego caro mano, e aqui ó, cada parede vai mano, vai prego velho. Vai quase mais de metade de uma caixa de um prego. Pensa num prego. Pensa num prego. Acabou prego. Acabou plank. Nossa, tá osso velho. E aqui eu vou fazer a escada para poder construir lá em cima, tem mais segurança. Tchau. Tchau. Tchau.